Agora vamos falar um pouquinho sobre saúde? Está em circulação no Piauí uma nova subvariante de Covid-19 de rápida transmissão. A subvariante JN.1 requer atenção das autoridades em saúde de toda a população piauiense. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a nossa repórter Sheldamagalhães. Sheldam, boa tarde. A gente casa que nos acompanha, exatamente, o laboratório central do Piauí identificou em circulação aqui no estado uma nova subvariante da Covid-19, a JN.1, que na verdade é uma variante da Ômicron. A gente vai conversar a partir de agora com o doutor José Noronha, ele que é diretor técnico aqui do Instituto Natan Portela. Esse primeiro caso, doutor, foi identificado no país, lá no estado do Ceará. E a identificação aqui no Piauí aconteceu por meio do sequenciamento genético de 48 amostras aqui do estado. Eu gostaria de saber do senhor qual é o comportamento dessa subvariante até agora. O que a ciência já sabe sobre isso? Bom, primeiramente, não é motivo para pânico. Na verdade, a identificação dessa subvariante no estado do Piauí já era esperada. É a subvariante hoje, que é uma de maior prevalência no Brasil como um todo e em outros países, e foi a subvariante responsável pelo surto de casos do Ceará no mês de novembro do ano passado. Então, hoje a gente está identificando e diagnosticando uma suspeita que nós tínhamos, né, pelos dados dos outros municípios e também dados internacionais, que é uma variante presente aí em mais de 50 países, tá certo? É uma variante que ela tem uma capacidade de evadir o nosso sistema imune. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode transmitir mais fácil. Ao mesmo tempo, ela tem uma ligação mais pobre com o nosso pulmão. Então, ela não causa formas mais graves. A gente precisa sempre higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel antes e após levar as mãos ao rosto. A gente precisa utilizar máscara se a gente identificar que está com sintomas gripais, procurar testagem. E você que é idoso, que é imunossuprimido, que você tem fator de risco para desenvolver forma mais grave da COVID-19, utilizar a máscara também. Lembrando que a principal forma de nos defendermos do vírus é a vacinação. Então, você, já temos um calendário vacinal definido pelo Ministério da Saúde. Você que se enquadra nessas recomendações de precocidade de vacinação, que você está sendo chamado a se vacinar pelo seu município, procure se vacinar o mais rápido possível. Só assim a gente consegue evitar novos surtos de COVID-19. Doutor, a gente sabe que o acompanhamento da pandemia acontece pela análise das semanas epidemiológicas. Qual é a tendência para esse período que vem chegando aí, o período do carnaval aqui no país? Bom, a gente acompanha a tendência. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma redução de positividade nos testes, redução de procura por esses testes, que é natural após a gente passar por aquele pico de duas semanas após o Réveillon. O que vai acontecer? Quando nós temos as festas de carnaval, nós temos maior transmissão e exposição de pessoas a pessoas doentes. Então, é esperado, sim, que ocorra algum aumento de número de casos agora no pós-carnaval. Mas as autoridades de saúde pública estão se organizando, os municípios estão se organizando. O que a gente precisa é que a população procure os postos de saúde para se vacinar e você que está doente, que está com sintomas gripais, não expõe outras pessoas em festa. Muito obrigada. A gente conversou com o doutor José Noronha, que é diretor técnico aqui do Instituto Natan Portela. Sayuri, a gente volta com você aí no estúdio. Não há motivo para pânico, como o doutor falou, mas muito importante estar atento às recomendações e a principal delas é a vacinação. É com você daí.